Olha essa história aqui, pessoal. A Polícia Civil agiu pesadamente contra empresas que, pelo jeito, estão fazendo pessoas de bobo. Estão enganando, na cara dura. E geralmente são pessoas simples, aquelas que ralam pesado pra fazer um financiamentozinho de um veículo, de uma motinha, muitas vezes até de uma casinha. Pois é, a Polícia Civil interditou a empresa de financiamento de veículos e prendeu os donos, inclusive. Douglas Fernandes vai voltar à tela do Cidade Alerta e vai trazer detalhes desta operação. Preste atenção em como eles agiam. Douglas? Olha, só apenas o 5º Distrito Policial de Aparecida de Goiânia identificou até agora quatro vítimas que tiveram um prejuízo de cerca de R$ 90 mil com o golpe do falso financiamento. O que significa o falso financiamento? A pessoa, ela, pelas redes sociais, ia nessa empresa, né? Via lá pela empresa imóveis que estavam à venda e eles garantiam que o imóvel seria um financiamento. Mas não era bem assim, não. Na verdade, eles estavam caindo num golpe de consórcio. Quem vai dar mais detalhes pra gente é a doutora Luísa Veneranda, que vai contar como que eles agiam e como que eles conseguiam convencer essas vítimas a cair nesse golpe. Parece que tudo era muito bem arquitetado, não é isso? Muito bem arquitetado. Boa noite, telespectadores. Então, Branquim, uma das vítimas me relatou, por exemplo, que viu anúncios no Marketplace do Facebook de uma casa que seria financiada com parcelas facilitadas, entrou em contato com o número do anúncio, ocasião em que foi conduzida até a empresa que funcionava numa sala empresarial, muito estruturada, em um local nobre, né? No polo empresarial de Aparecida de Goiânia. Todo mundo de terno e gravato. Todo mundo de terno e gravato, local muito bonito. Essa vítima nesse local foi informada de que estaria fazendo um financiamento, de que se ela pagasse a entrada no valor de 30 mil reais, ela receberia as chaves do imóvel no prazo de cinco dias, que eles só levariam esse prazo pra conseguir toda a documentação. Inclusive, Branquim, chegaram a levar a vítima até a casa que ela viu no anúncio, né? O dono da casa é um construtor, ele não sabia que era um golpe, ele achava que a casa estava sendo mostrada por representantes comerciais, né? Por pessoas que vendem casa. Enfim, a pessoa, a vítima, ao ver a casa muito bonita, imediatamente se interessava, fazia o pagamento da entrada, assinava um contrato. E aí, no contrato, a vítima via, uai, mas está escrito consórcio, mas é consórcio ou é financiamento? E aí, os vendedores falavam, não, é financiamento, pode pagar tranquila, você vai receber a sua casa dentro de cinco dias. Dava muita lábia. Muita lábia. Depois do prazo, a vítima tentava entrar em contato, começava a receber desculpas, os vendedores não mais atendiam, bloqueavam a vítima. Quando ela ia até a empresa, descobria que, na verdade, não era um financiamento, era um consórcio e ela não havia sido contemplada. E se ela quisesse cancelar, ela teria que aguardar o prazo de 60 meses. Agora, delegada, qual o perfil dessas vítimas? O que mais choca, né, e por isso chamou imediatamente a minha atenção, é que as vítimas possuem um perfil muito semelhante, ou seja, são pessoas que têm uma renda mais baixa, são pessoas que não têm um nível de instrução tão aprofundado, então, muito provavelmente, isso foi até utilizado pelos investigados como forma de ludibriá-las, né? Eu atendi pessoas que perderam dinheiro de uma vida inteira, economias de todo um trabalho, porque achavam que estavam comprando verdadeiramente um imóvel. Obrigado, delegada, pela participação. Inclusive, viu, a delegada orienta mais que mais vítimas se apareçam lá no 5º Distrito Policial para reforçar esta denúncia contra o dono e também um representante comercial. Os dois acabaram sendo presos depois de mandados de prisão que foram cumpridos contra ele. Uma boa notícia que podemos dizer é que a justiça acabou bloqueando cerca de meio milhão de reais desta empresa para custear, né? Ou, desculpa, o prejuízo com essas vítimas. Muito obrigado, Douglas Fernandes. Agradeço a doutora Luísa Veneranda. Fica aí o aviso, pessoal, o alerta. Presta bastante atenção quando você vai lá assinar o contrato. Vê se é mesmo um financiamento. Se tiver consórcio, é consórcio. Aí não tem entrada. Aí é aquela questão do lance. E é isso que eles estão fazendo. Se você não tiver tanto conhecimento assim, leva alguém que tem mais intimidade com contratos para você não cair nessa, porque está complicado. Tal do mala é um negócio complicado.